E a Sabrina me trouxe aqui pra casa dela e vai me dar uma água de coco. Acabou de espanhar aqui do coqueiro e vai cortar pra mim. Vamos ver ela cortando. Essa mulher é bruta mesmo. Eu sou boa no facão mesmo. E o certo de abrir o coco é pela bundinha, Sabrina? É pela bundinha do coco. Aí ele abre um buraquinho assim, gente, ó. E aí vem a melhor parte, a hora de experimentar a água que tem dentro do coco, que eu nunca tinha bebido água de coco dentro do coco assim. Depois eu com a Sabrina subimos num pé de manga que tem no terreiro da casa da mãe dela. Olha que arvão chique, gente. Eu, quando era criança, eu ia querer morar nessa arva. E esse rancho foi o rancho onde a Sabrina Damascena gravou os primeiros vídeos dela tirando leite quando ela começou a viralizar na internet. Depois gravei pra vocês essas flores lindas em cima de uma lagoa. Olha que trem bonito, gente. E pra fechar com chave de ouro, os boi de carro. Quem aí também é apaixonado em carro de boi? Meu avô a vida toda sustentou a família dele trabalhando, arando terra com carro de boi. E aqui na terra da Sabrina, essa tradição é muito forte. Desde Petitinha ela mexia com esses boi até hoje.